Vamos lá com informações ao vivo, agora a participação da reportagem no Cidade. É o Felipe Croch, que traz a informação do caso envolvendo o comediante, informecedor, o Nego Di, que foi alvo de uma investigação da polícia e a prisão acontecendo em Jureira Internacional, não necessariamente pela investigação, mas sim pela arma de calibre de uso restrito que foi encontrada na residência e a esposa dele foi conduzida para a delegacia para responder por isso. O Felipe Croch está acompanhando tudo e traz mais detalhes para a gente na informação ao vivo do Cidade. Felipe Croch, uma ótima noite. A informação agora é contigo. Oi, Zanotto. Boa noite para você e a todos que acompanham o Cidade Alerta Santa Catarina. Olha, Zanotto, esse caso foi registrado também aqui em Florianópolis, porque esses mandados de busca e apreensão foram cumpridos em vários endereços, tanto do influenciador e comediante Nego Di, quanto da esposa dele, Gabriela de Souza. E esses mandados foram cumpridos aqui em Florianópolis, em Jureirê. A operação foi comandada pelo GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, a mando do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que contou também com o apoio da polícia e do Ministério Público aqui de Santa Catarina. Esses mandados eram somente de busca e apreensão, para apreender diversos bens, materiais, inclusive veículos e também os equipamentos eletrônicos, que podem ter provas que comprovam, então, o que realmente eles estavam fazendo. Segundo a investigação, eram rifas ilegais que aconteciam na internet, com premiação em dinheiro ou até mesmo em bens valiosos, que as pessoas compravam por alguns valores para concorrer. Só que esses prêmios nunca eram entregues. E a suspeita é que Nego Di e a esposa dele e também outros envolvidos tenham lavado dinheiro através dessas rifas falsas em pelo menos 2 milhões de reais. Na operação aqui em Florianópolis, que aconteceu em uma residência em Jureirê Internacional, que é pertencente a esse casal, eles apreenderam alguns veículos, vários pertences, e a esposa do Nego Di, a Gabriela Souza, acabou presa. Ela não tinha mandado de prisão contra ela, mas a prisão foi em flagrante, porque na casa tinha uma pistola de uso restrito das Forças Armadas sem registro e, por isso, ela acabou, então, presa. Os dois são investigados e estão respondendo, então, por conta dessa suspeita. E a investigação continua, viu? Essa foi somente uma operação para apreender esses materiais que agora vão subsidiar o restante dessa investigação, dessa suspeita, né? Dessas rifas que a gente vê com bastante frequência acontecendo na internet, muitos influenciadores promovendo essas rifas. E, na verdade, os prêmios não existiam, não eram entregues e ainda tinha essa questão da lavagem de dinheiros, Anoto. É, mas alguém enriquecendo, né? Alguém enriquecendo. Obrigado, Felipe Croix, pelos detalhes e a informação. A investigação é do GAECO, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, mas a prisão acontece aqui na capital catarinense, o endereço onde eles foram localizados, essa bela casa em Jureirê Internacional. E agora é aguardar os próximos passos, como o Felipe Croix acabou de informar, nesse momento, mandados de busca e apreensão, justamente para a investigação poder avançar, pegando telefones, pegando informações das redes sociais, computadores, e conseguir comprovar depois tudo que está já apontado até o momento. E aí, na sequência, é claro, a defesa dos envolvidos, né? Vamos ver se eles conseguem apresentar a papelada toda certinha, comprovando a origem do dinheiro, se é lícita ou ilícita, como aponta a investigação do Ministério Público.